Olha o caiaquinho tarpo, como ele é rápido, com certeza, ele não está fazendo força, se alguém falou que espirra muito água, é só se pedalar muito, mesmo assim, é o mínimo de água que entra, muito legal ele, você tem o manche dele aqui, no seu lado direito, ele está com uma pegada bem grande, e ele funciona muito bem, só de virar, você vê que ele responde muito rápido, e eu acho esse tarpo uma combinação perfeita entre o lazer e a pesca, você vê, ele tem os porta-trecos aqui, dos dois lados, olha o tamanho do repelente, ele cabe bastante coisa, o porta-remo também, pedal, manche, cadeira, o lemezinho dele, boa capacidade de carga, cai aqui para 120 quilos, uma tampa de fácil acesso aqui, ó, estanque, não é 100% estanque, tá? Mas você vê que ela não está com água ainda, eu não coloquei nada hoje, porque eu amarrei toda a minha tralha, que eu acho fundamental passar uma corda, bater um mosquetão sempre com você, e amarrar suas coisas, aí sobre o caiaque, meu, ele é leve, ele é rápido, ó, se liga no curso d'água aqui, ó, deixa eu levantar aqui, ó, ó o curso d'água, ó, como ele espalha muita água, ele corta toda, ele corta a água, ele vai muito bem, bem rápido, vou parar para fazer menos barulho, não é tão barulhento, não, e o legal de caiaque-pedal que você trabalha muito o músculo da perna, ó, ó, trabalha a perna, trabalha a panturrilha, e sem falar no abdômen, né? Cara, se você ficar pedalando aí o rio inteiro, ou até fazendo força, ele pega bem o abdômen, e se você ajustar a cadeira aqui, ó, a angulação da cadeira, ele vai te dando, vai fazendo você trabalhar outros tipos de músculo, então isso é para quem não tem preguiça nenhuma, muito, muito, muito bom, além de trabalhar no remo, você trabalha, né, as partes superiores, você trabalha as inferiores no pedal, sensacional o caiaque, ele é bem a mescla entre o pesca e o lazer, então eu acho um caiaque rápido, igual o lazer, leve, para carregar sozinho, que é o meu caso, depois eu vou mostrar o vídeo aí, como eu descarrego sozinho aí, e ainda põe no lombo o caiaque, descarrega e carrego, então eu acho que é isso aí, muito legal.